Oh galera, eu tô postando o segundo vídeo do dia e hoje é contra o Bunny. Tchau, tchau. E aí Animatrônicos cagões sempre chamam aos amiguitos. Animatrônicos cagões. Animatrônicos cagões. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Os amiguitos sumiram com a caca bem feito. CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL